E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. A empresária Nath Pessoa, que foi expulsa do reality Fural Fazenda 10, acabou surpreendendo a todos, pois além de ser expulsa, não perdeu o contrato com a emissora, além de ganhar um reality show na Record TV, onde mostrará sua vida com o marido The Black, após fama conquistada em dois realities que ambos participaram na emissora. O programa da empresária será disponibilizado no Play Plus, que é a plataforma de stream da emissora. Nesta quinta-feira, as gravações do novo reality da Record já se iniciaram, lembrando que a mesma ainda não tem o nome definido. O reality sobre a rotina de Nath e The Black tem direção de Rita Fonseca e será uma atração do núcleo de realities, comandada por Rodrigo Carelli. A atração contará com 12 episódios, e ela está sendo produzida pela mesma equipe que fazia o programa da Sabrina. Neste sábado, as gravações aconteceram na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em uma publicação no Instagram, Nath também falou do reality que ganhou na Record. Oi gente, a novidade agora vocês já sabem. Estou vivendo um novo desafio com a Play Plus, a plataforma de stream da Record TV. Nela, vocês poderão acompanhar o meu dia a dia através de 12 episódios. O doc reality vai ser incrível. Estou muito feliz e conto participação, presença de todo mundo assistindo. E comentário que achou, porque vou ler e acompanhar tudinho. Agora vocês vão estar mais pertinho ainda de mim e da minha rotina. Não vejo a hora de entrar no ar, diz Nath na publicação. O que vocês acharam, pessoal? Se gostaram da notícia, deixe seu like. Se inscreva no canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.